Olá, Delegacia da Mulher registra 21 casos de estupro enlajado no primeiro semestre. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. A Brigada Militar prendeu um homem em flagrante por roubo de uma bolsa de uma mulher de 49 anos. De acordo com a polícia, a vítima estava próxima ao Parque Professor Teobaldo Dique, na Rua Santos Filho, quando foi surpreendida pelo criminoso, que teria agredido para levar a sua bolsa. Ele tentou fugir, mas foi detido por populares. O rapaz, de 21 anos, foi levado para a delegacia para registro e depois encaminhado ao sistema prisional. Segundo a Brigada, o jovem já havia sido preso na semana passada, também em flagrante, por furto de uma bateria veicular. E dois automóveis foram arrombados entre a manhã e a tarde da terça-feira na cidade. O primeiro caso registrado na delegacia aconteceu à margem da BR-386. Às 7h40 da manhã, uma funcionária deixou seu Fiesta sedã branco no estacionamento em frente à empresa onde trabalha. No intervalo do serviço, à uma da tarde, ela foi até o automóvel e percebeu que estava com o vidro quebrado e que haviam furtado o extintor de incêndio de seu Fiesta. Há circuito de monitoramento na empresa e as imagens podem auxiliar a polícia no caso. O segundo foi na Avenida Décio Martins Costa, no centro de Lagiado. Um bancário de 28 anos deixou seu Toyota Etios no estacionamento da prefeitura por volta das 10h da manhã. Quando retornou já por volta das 4h da tarde, percebeu que o automóvel estava com a porta dianteira e o vidro traseiro quebrados. Foram levados do interior do Etios o estepe, um macaco hidráulico e um extintor. E a Brigada Militar atendeu o acidente de número 224 em Teutônia em 2015. Foi nesta quarta-feira, por volta das 6h30 da tarde. Houve o choque entre um automóvel Gol dirigido por uma mulher de 39 anos e uma bicicleta. A colisão aconteceu na rua Maurício Cardoso, no cruzamento com Adaltro Filho, no bairro Teutônia. O ciclista de 36 anos foi atendido no local por equipes do SAMU e bombeiros voluntários. Ele foi encaminhado para atendimento no Hospital Ouro Branco e já está liberado. E três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira, no quilômetro 40 da RSC 453, a Rota do Sol. O choque foi entre um ônibus que participa de eventos de motociclismo e um caminhão granelheiro de Teutônia. Segundo o Corpo de Bombeiros de Estrela, o condutor do caminhão, de 47 anos, sofreu escoriações na face e foi conduzido para atendimento no Hospital Estrela com suspeita de fratura nos membros inferiores. Do ônibus, o motorista foi levado ao hospital com escoriações leves e uma ocupante por dores devido ao impacto da batida. O trânsito no local foi desviado nas duas faixas por vias laterais até a retirada dos veículos da rodovia. E a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui de Lajeado, instaurou 21 inquéritos policiais para apurar estupros somente no primeiro semestre deste ano. Os casos são relativos a agressões contra crianças e mulheres nos municípios atendidos pela delegacia. São Lajeado, Marques de Souza, Sério, Canudos do Vale, Forquetinha e Santa Clara do Sul. No mesmo período, no ano passado, foram registrados 19 ocorrências, sendo maior parte contra menores de 14 anos. Nos casos registrados neste ano, alguns autores já foram identificados, indiciados e recolhidos ao sistema prisional. Ainda que o número tenha aumentado de forma não tão expressiva, a titular da Delegacia, Marcia Bernini-Colemberg, afirma que a maior parte dos casos sequer chega ao conhecimento das autoridades, principalmente quando as vítimas são mulheres adultas. Por medo de sofrerem preconceito e serem expostas ao julgamento da sociedade e por vergonha de relatarem o acontecido a outras pessoas, elas acabam guardando para si a experiência da violência. A delegada ressalta que a maioria dos autores dos estupros de mulheres não faz parte do convívio social das vítimas. Geralmente, as mulheres conhecem uma pessoa em uma festa ou até mesmo são abordadas por desconhecidos nas ruas. O estuprador não tem perfil específico e muitas vezes se faz parecer confiável. E os constantes furtos de materiais de construção e de aberturas dos apartamentos dos residenciais Novo Tempo 1 e 2 no bairro Santo Antônio preocupam a construtora responsável pela obra e o município. Os casos têm ocorrido principalmente durante a noite, porém de dia existe um grande fluxo de pessoas não autorizadas, algumas armadas a entrarem no canteiro de obras. Um dos motivos seria a instalação irregular de um trailer de lanches improvisado em frente aos prédios. Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira, município, polícia e representante da construtora estiveram reunidos para traçar medidas de contenção aos furtos. De acordo com o secretário de Segurança Pública e Cidadania, Gerson Teixeira, a Polícia Civil já trabalha na investigação dos autores dos crimes. A titular da Secretaria da Habitação e Assistência Social, Ana Rexigel, reforça que já há nomes de suspeitos que podem estar envolvidos. Entre as maiores preocupações está a possibilidade de a obra ser interrompida, se os furtos de aberturas e demais objetos de construção e intimidações não pararem. Os prejuízos já chegam a R$ 100 mil. Suspeita-se também que os objetos furtados estejam sendo levados para venâncio a eles. Acompanhe agora o comentário do advogado Nathanael Zanatta. Vejam a seguinte notícia veiculada pela revista Época. Com renda de apenas R$ 8 mil, família teve que trocar restaurantes por praça de alimentação. Isso mesmo que você ouviu. Uma família vitimada pela economia que agora só tem R$ 8 mil de renda não pode mais ir a restaurantes todos os dias e só consegue com essa mísera renda comer em shoppings. Não há crítica aqui à situação financeira deles, pois no Brasil quem ganha R$ 8 mil pode se considerar um afortunado. O que me assombra é a dor pela perda do excesso, do fútil. Me senti estranho porque a matéria faz parecer que a praça de alimentação de um shopping center é a favela da nobreza. Nossa, que horror! Agora eu tenho de comer buffet no meio de gentinha e tal e tal. Tem gente aí do lado que não tem o que comer e esse pessoal passando de vitimizado. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos o direito de reclamar por tanta ninharia. Nosso padrão de satisfação ou felicidade, em princípio, deveria partir de ter o que comer, beber, vestir, onde morar. Falando nisso, a Constituição Federal diz que o salário mínimo deveria ser suficiente para cobrir as necessidades básicas e as da família, como a moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Eita, que coisa boa esse salário mínimo, né? Só que com R$ 788 não dá para fazer isso. E tem milhões de brasileiros vivendo com esse salário de fome. E bem por isso é uma afronta a dignidade dessas pessoas alguém posar triste para uma revista por ter de comer no shopping e não no restaurante. É difícil e hipócrita falar alguma coisa enquanto que todo cidadão não tem acesso a mínimas condições de dignidade de vida. Agora um parênteses, eu não defendo e nunca vou defender comunismo. Eu estou falando que todos tenham as mesmas chances de dignidade e sobrevivência, o que é bem diferente do que acontece no comunismo, que diz quantos pães cada um pode comer, qual a roupa se pode usar e por aí vai. O ser humano é dotado de uma característica que o leva muito além da consciência de vida e dignidade do próximo. Todo homem e mulher é insaciável. Ele sempre quer mais, mais e mais. Seja sexo, seja comida, seja qualquer coisa que lhe dê prazer, inclusive às custas ou em prejuízo de outros. Se o homem é insaciável, ele é capaz de fazer as maiores bizarrices existentes, inclusive como dar valor inestimável ao que é fútil e menosprezar aquilo que realmente importa. E o que realmente importa? Fazer o bem ao próximo. Essa coisa aí que o Brasil virou só aconteceu porque nós fomos doutrinados no sentido de que o bem ao próximo deve ser feito pelo governo. Tudo tem de ser dado pelo poder público. Além disso, demos pro governo o poder de decidir por ti e por mim. Ou seja, estamos recebendo o vômito da comida com que alimentamos o Leviatã. Em terra de insaciáveis, alguém que ganha 8 mil e come no shopping é miserável. Aonde conseguimos chegar com o nosso silêncio, com a nossa preguiça e com a nossa aversão a tomar conta da nossa terra. Obrigado, doutor Natanael. O vice-reitor e pesquisador da Univates, professor Carlos Cândido da Silva Cirne, apresentou nesta quarta-feira resultados preliminares de sua tese de doutorado no Congresso Internacional do Leite 2015. O pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Univates traçou comparativo entre o perfil do produtor e da propriedade rural na Galícia, na Espanha e aqui no Vale do Taquari. Os resultados mostram que o perfil do produtor é muito semelhante nas duas regiões. A maioria apresenta idade média de 45 anos, são de sexo masculino, casados, atuam somente no agronegócio e estão no ramo em média há 20 anos. Já o perfil das propriedades é bem diferente. Enquanto lá na Galícia as propriedades são especializadas em produção leiteira, aqui no Vale do Taquari há consórcio da produção leiteira com avicultura, suinocultura e agricultura. Dificilmente os produtores do Vale têm no leite a sua principal atividade. A região da Galícia é responsável por 40% da produção leiteira da Espanha, o que representa uma grande importância dessa atividade para a comunidade local. Além disso, a produção espanhola chega a cerca de 12 mil quilos de leite por vaca por ano, enquanto a região produz cerca de 3 mil quilos de leite por vaca por ano. No Vale do Taquari, a atividade também é uma das principais fontes de renda do agronegócio. O Vale tem a segunda maior bacia leiteira do Rio Grande do Sul, o que significa que a atividade tem alto impacto econômico e social para as propriedades rurais. E o primeiro semestre do ano foi movimentado na Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em especial, após as denúncias de falta de decoro do deputado Dr. Baségio, do PDT. Supostas irregularidades no gabinete do parlamentar ganharam visibilidade após reportagens vinculadas na imprensa. Veja com o jornalista Gabriel Raimund. O processo disciplinar foi instaurado pela presidência da Assembleia na segunda-feira seguinte às denúncias, apresentadas pela imprensa no dia 7 de junho. O corregedor da Comissão de Ética Parlamentar, o deputado Marlon Santos, foi o encarregado de averiguar o caso. Os primeiros depoimentos foram colhidos na terça-feira seguinte, dia 16. O ex-chefe de gabinete do deputado Baségio e responsável pelas denúncias, Neuromar Gato, foi ouvido a portas fechadas. Após cerca de uma hora, o testemunho de Gato foi interrompido a pedido do corregedor Marlon Santos para a busca de documentos que estavam em poder do Ministério Público. Neuromar Gato retornou com a documentação solicitada após uma hora e meia. Prosseguiu o depoimento por aproximadamente mais uma hora e falou rapidamente com a imprensa. Apenas repetiu o que foi dito no Ministério Público. Vilmar Pereira Chaves, dono da oficina que aparece nas matérias fazendo adulteração de velocímetros, também compareceu à sessão. Depois, por período breve, não falou com a imprensa. À tarde, porém, uma diligência da comissão foi até o local, na Zona Norte de Porto Alegre, e teve acesso ao software que faz essas alterações. O sistema é permitido por lei. De acordo com o deputado Marlon Santos, o que precisa ser apurado é se a prática foi usada com má fé pelos investigados. A alteração de odômetro, como ele disse, pode se dar por várias razões. Para fazer o encontro do odômetro se o painel ficou desligado por algum tempo, num pós-batida, num acidente em que o contagiro ficou avariado. Enfim, é um software de trabalho. Isso pode ser usado para bem ou para mal. A diligência também foi até Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, para tentar encontrar uma mulher que aparece nas denúncias como funcionária fantasma do gabinete do deputado Basségio. A residência estava fechada. O relatório do corregedor Marlon Santos foi apresentado no dia 30 de junho, em reunião da Comissão de Ética. O parlamentar levou mais de uma hora para concluir a leitura do texto. Ele deixou claro que atos cometidos antes do presente mandato também podem ser investigados, e que a falta de decoro não afeta somente o parlamentar, mas todo o legislativo gaúcho. O deputado Marlon Santos enfatizou que a quebra de decoro ocorreu por dois motivos. Primeiro, o parlamentar investigado deixou de denunciar o ex-assessor, já que admitiu saber das irregularidades desde antes das investigações. Em segundo lugar, está a contratação irregular de funcionários. Ambos os fatos foram confirmados pela apuração do corregedor. O trabalho da corregedoria é um trabalho feito para o povo gaúcho e para o poder legislativo, como deputado e não como amigo, como algo pessoal. Então, somos eleitos para os ônus, todos. Não existe bônus na política. Existe ônus. Tem uns que são maiores, outros menores. Feita a representação pelo corregedor, iniciou-se o processo disciplinar dentro da Comissão de Ética. Uma subcomissão ficou encarregada de fazer a avaliação do caso. Por indicação do presidente da comissão, deputado Juliano Rosso, do PCdoB, o grupo é composto pelos deputados Enio Bassi, do PDT, que exerce também a função de relator, Jefferson Fernandes, do PT, como revisor, e Sérgio Turra, do PP. O deputado Basségio teve o período de cinco sessões ordinárias para apresentar sua defesa. Os advogados do parlamentar pedem o estabelecimento de regras, como a definição de prazos, modos e formas de condução da análise do processo contra o parlamentar. Pedimos que o deputado Enio Bassi, como relator da subcomissão, fixe o rito para que nós possamos exercer a defesa adequadamente. O deputado Basségio é o principal interessado com que esta questão se resolva rapidamente. Rapidamente. Só que para isso nós precisamos saber o rito. É um processo que se dá no âmbito da casa, com todo o trâmite que nós estamos justamente buscando estabelecer as regras, porque o regimento é aberto. As metas são bem singelas e já estão definidas na lei. Nós não estamos tratando aqui de um processo judicial que tem que seguir todo um rigor. Não, há uma informalidade muito grande. A decisão é uma decisão bem mais política do que judicial. É claro que nós temos que respeitar o princípio da ampla defesa. Então não temos que definir com antecedência o que já está na lei. As expectativas para a jornada do empreendedor são grandes. Em seis dias, as inscrições alcançaram cerca de 25% das vagas. São 300 oferecidas nos três dias. 100 para cada dia. O evento é uma promoção do governo de lajeado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação em parceria com o Jornal Informativo do Vale, com a Univats e com o Sindilojas. A abertura oficial será no dia 17 de agosto, uma segunda-feira, no Parque Científico e Tecnológico da Univats, Tecnovats, às 7h30 da noite. Após, o professor Doutro Monteiro ministrará a palestra Empreendedores Motivados – Pessoas de Sucesso. Na terça-feira, dia 18, a programação conta com os palestrantes do SEBRAE, do 5WAT e do Banrisul Badesul e do Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul, BRDE. O encerramento será no dia 19, com apresentação de cases de sucesso de lajeado e do prefeito de Canoas, integrante da Frente Nacional dos Prefeitos, Jairo Jorge. Conforme o coordenador do Departamento de Microcrédito da CD, Guilherme Engster, o intuito do governo de lajeado é incentivar novos empreendedores e também aqueles que estão no ramo a tempo a inovarem e se reinventarem. O ingresso é 1 kg de alimento não perecível, que posteriormente será doado a uma entidade. As vagas são limitadas, mas informações podem ser adquiridas pelo telefone 3982-1479 e pelo e-mail jornada.empreendedor.rs.gov.br. As inscrições podem ser feitas também pelo site jornadadoempreendedor.org E o Estado trabalha na prevenção do câncer da mama. Veja com Thaisa Borges. O nosso trabalho abrange todo o Estado. O nosso atendimento é de segunda a sexta, das nove ao meio-dia e da uma às dezoito. E o nosso trabalho é em prol da educação, onde a gente faz um trabalho forte de divulgação, palestras. Essa é a nossa função quanto informadores, sensibilizadores da causa da saúde da mama. Nós também fizemos um trabalho de reabilitação, onde a gente acolhe mulheres que estão passando pelo câncer de mama dentro da área da psicologia, onde a gente atende elas individual e em grupo. Nutrição, a gente atende também pacientes individual e em grupo. A parte jurídica, onde a gente consegue dar esse suporte para elas da questão do que é direito, tanto em medicação, quanto aposentadorias, licença-saúde, enfim. Situações em que a mulher precisa desse suporte. E nós estamos aqui, então, para fazer esse trabalho. Todo esse trabalho é gratuito. A gente também tem um banco de perucas, que a gente recebe doações de perucas, tanto de cabelo natural quanto de sintético. Enfim, as pessoas que querem fazer a doação, liguem para cá que a gente informa melhor. E a gente tem vários exemplos de mulheres que conseguiram vencer o câncer de mama. E aqui no Instituto a gente vai conversar agora com a Mônica. Ela que é uma vitoriosa. Como vocês são chamadas, né, Mônica? Depois que vencem o câncer de mama, é isso? Isso, é um título que é dado, né, eu acho que carinhosamente de vitoriosas. Porque eu acho que a gente não deixa descer, né, com um número tão alto de mortes no Brasil ainda. Quando que você foi diagnosticada com câncer? Como que foi o teu tratamento? Você descobriu no início? Como é que foi? Senti necessidade de fazer uma mamografia. Eu não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. Eu tinha, era aquela cruz que a minha mãe tinha tido câncer de mama. Quando foi pra análise, era câncer. Ele era ainda do tipo in situ, bem no início, dentro do canal, onde um dia correu leite pros meus filhos. Então, assim, eu fiz a cirurgia, daí acabei repetindo pra liberar as bordas mesmo. E fiz uma radioterapia. Aproximadamente 80% dos tumores são descobertos pela própria mulher no momento em que ela apalpa as mamas. Por isso, a importância da prevenção. E é aqui que entra o autoexame, que facilita a percepção de qualquer alteração na mama. É uma palpação onde os dedos comprimam a mama até que encontrem uma parte dura, a parte óssea, que fica por trás do tecido mamário. E nisso, é importante que a posição que a mulher adote seja de elevar o braço, porque nesse sentido a gente estica a parte muscular, deixa a mama mais espalhada e tem a possibilidade de palpar de uma melhor forma. O autoexame, ele não é diagnóstico, ele é uma forma da mulher se conhecer e naquele momento em que ela identifica uma alteração, ela vai procurar um serviço de saúde pra se orientar. É importante que a mulher se cuide, procure fazer essa palpação, não pra identificar doenças ou ter um diagnóstico, mas pra o autoconhecimento e pra poder procurar serviços que são para esse trabalho, antes de uma lesão que possa ser mais prejudicial pra saúde dela. Aconteceu terça-feira, nas dependências do Centro Social Urbano, a capacitação de merendeiras e cozinheiras das escolas de Roca Salles. A oficina que ocorreu em parceria com a Prefeitura e a EMATER contou com a participação da extensionista da EMATER de Encantado, Andressa Girelli, que realizou a roda de conversa com as funcionárias sobre as práticas de higienização e manipulação de alimentos. Além disso, estiveram presentes a nutricionista do município, Lise Mirandoli, e a extensionista da EMATER, Leandra Bagatini. ministrou uma oficina de culinária saudável com o uso de folhas e talos de vegetais. A nutricionista citou a importância dessa oficina para a equipe. O Jornal Informativo do Vale lança nesta sexta-feira uma série sobre uma pesquisa que mostra o raio-x da juventude regional. As matérias são feitas pelos jornalistas Rodrigo Nascimento e Juliana Benck, que nos adiantam agora como será este material. Olá, Márcio. Olá, telespectadores do Redação Informativo. Nós estamos aqui hoje participando do programa, eu e a colega Juliana Benck, para falar um pouquinho sobre uma série de reportagens que iremos publicar a partir desta sexta-feira na versão impressa do Jornal Informativo do Vale. E nessa sexta, essa pesquisa, que começa a ser publicada a partir de sexta-feira, trata do comportamento dos jovens do Taquari. É um estudo inédito que ocorreu pela primeira vez em 2004 e agora, 11 anos depois, a mesma turma de alunos da Univates repete essa sondagem e apresenta alguns dados interessantes, não é, Juliana? O primeiro tema, especialmente, é bastante... é de suscitar o debate, não é? Com certeza. O primeiro tema que a gente vai abordar na edição desta sexta-feira, é a religiosidade. Na nossa série, quem são os jovens do Vale do Taquari? E nessa matéria, a gente conversa com jovens, traz histórias de jovens ligados à Igreja Assembleia de Deus, uma igreja evangélica, que contam a sua história de fé e ilustram a estatística dessa pesquisa, de que mais de 82% dos jovens têm fé, acreditam em Deus ou em algum ser superior, e mais de 70% deles frequentam alguma igreja. Então, além disso, a gente confere também uma posição da Igreja Católica, né, sobre o trabalho de evangelização dos jovens e uma análise de uma antropóloga, além de conhecer um pouquinho mais sobre o estudo nessa primeira matéria. É, e o interessante é falar que essa pesquisa, ela foca em hábitos de consumo, só que esses hábitos de consumo, eles desmembram em outros resultados, que a gente consegue traçar um perfil do jovem no Vale do Taquari. E esse estudo, inclusive, pode servir tanto para o comércio, quanto para a indústria, para as empresas, e até como tema de pesquisa também nas salas de aula, porque a gente vai reproduzir e agregar conhecimento a essas informações que foram coletadas no primeiro semestre desse ano. Foram feitas entrevistas com quase 400 jovens de todos os municípios do Vale do Taquari. Eles responderam a um formulário eletrônico com mais de 30 questões. E, a partir, então, de sexta-feira, você aí de casa, assinante do Jornal Informativo ou não, pode também ter acesso ao jornal na banca, consegue descobrir quem são, ou melhor, é verdade, quem são os jovens do Vale do Taquari a partir deste estudo, não é, Juliana? Isso mesmo. Então, confiram na edição de sexta-feira a primeira reportagem. E agora é com você, Márcio. Obrigado, Juliana. Obrigado, Rodrigo. Você confere esta série nas próximas edições do Jornal Informativo e também no site informativo.com.br. E o governo estadual lança o programa de apoio à expansão à olivicultura. Veja com Thaisa Borges. Foi lançado nesta quarta-feira no Palácio Piratini o programa estadual de desenvolvimento da olivicultura. O ato aconteceu no Salão Alberto Pasqualini. Participaram da solenidade o governador José Ivo Sartori, o secretário de Agricultura e Pecuária Hernani Polo, o secretário de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo Tarcísio Mineto, representantes da Emater e produtores. O secretário de Agricultura explicou que desde 2004 vem sendo realizadas ações pelo governo do estado de incentivo ao setor. E hoje o programa busca coordenar todos os projetos já desenvolvidos. O desenvolvimento de políticas públicas através da assistência técnica e também da pesquisa de novas variedades são fatores importantes justamente para poder orientar o produtor, acompanhar na implantação dos palmares para que eles possam serem feitos da forma mais adequada dentro da nossa realidade. Até o final do ano passado, o Rio Grande do Sul contava com aproximadamente 1.400 hectares de área cultivada e cinco fábricas de azeite de oliva em operação. O Rio Grande do Sul possui condições de clima e solo favoráveis ao desenvolvimento do setor. Por isso, os produtores acreditam que através do programa é possível expandir a produção de azeitonas e azeite no Rio Grande do Sul. E vai incentivar os que já estão nesta jornada porque assistência técnica, defesas sanitárias, mudas, isso tudo é muito importante para nós. Sem isso, nós realmente ficamos quase que sem pai nessa jornada. Então, isso é fundamental, principalmente assistência técnica para que nos acompanhem lado a lado para fazer essas oliveiras darem os seus frutos. Uma cratera que se abriu em função de uma canalização estourada na rua 17 de dezembro no bairro Hidráulica, ainda na quarta-feira, já foi resolvida pelo governo de Lagiado. Em 24 horas, a canalização foi substituída ao buraco tampado com terra e material base, que foram cobertos por uma camada de asfalto. A finalização do serviço ocorreu na manhã desta quinta-feira, por uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. De acordo com seu titular, a de Cerute, inicialmente, seria guardado um prazo de 10 dias para que o material ficasse bem compactado, para daí sim proceder com o asfaltamento do buraco aberto. Entretanto, como o buraco era muito extenso, decidiu-se usar o rolo compactador para deixar o local propício para o asfaltamento. Muito utilizada para o deslocamento entre os bairros Alto do Parque e Hidráulica, A Rua 17 de dezembro já está com todo o seu trecho liberado para o trânsito de veículos. Entre os dias 1º e 7 de agosto, comemora-se a Semana Mundial da Amamentação. Para marcar a data e ressaltar a ligação do ato com a proteção à saúde do bebê, a Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo realizam uma ação nos municípios de Lagiado e Encantado. O movimento contará com a presença de um profissional de enfermagem do Espaço Vida Unimed, abordando os benefícios da amamentação para a mamãe e para a criança. Haverá distribuição de brindes e materiais informativos. Em Lagiado, a ação ocorre neste sábado, das 11 horas da manhã até às 5 da tarde, no Shopping Lagiado. Já Encantado será no dia 7 de agosto, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Hospital Santa Teresinha. Com orientações gratuitas, mulheres e futuras mamães poderão tirar dúvidas sobre aleitamento materno e cuidados com o bebê. De acordo com a pediatra Sandra Javorski, cooperada da Unimed, o leite materno é o alimento mais completo para o bebê e oferece maior imunidade, pois possui células de defesa que são responsáveis pela proteção contra micro-organismos e infecções. É recomendada a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida, sendo complementada a partir dessa idade com outros alimentos, até que a criança complete 2 anos de idade ou mais. Dentre os benefícios, o ato de amamentar desenvolve o sistema imunológico da criança. O processo de amamentação envolve interação profunda entre a mãe e o filho, com benefícios que refletem no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança e na saúde física e psíquica da mãe. E o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Quem traz essa informação é o Rafael Gasparotto. Hoje o Brasil é o segundo maior fornecedor mundial de alimentos e produtos agrícolas. E a perspectiva é de que se torne o primeiro nos próximos anos. É o que aponta um documento divulgado pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Confira! Da propriedade agrícola de Carlos, que fica em Planaltina, no Distrito Federal, saem todas as semanas caixas carregadas de hortaliças. Ovo e flor, repolho, pimenta de cheiro e estufa é o carro-chefe de quase todas as estufas aqui da região. É tomate e pimentão. Com o uso de um composto orgânico desenvolvido por ele mesmo para melhorar a fertilidade do solo e reduzir a utilização de agrotóxicos, Carlos conseguiu o maior rendimento de toda a produção. O resultado disso? Produtos mais saudáveis na mesa do consumidor. Carlos também conseguiu um crédito do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para comprar um caminhão e entregar a produção direto ao comprador. E já pensa em adquirir novos maquinários para expandir a lavoura. Estamos querendo aumentar a propriedade, provavelmente vamos partir para uma maior logo, logo. Então, temos interesse sim. Temos interesse, o mercado está pedindo. E basta somente ter o mesmo acesso e a responsabilidade que temos de segurança de produção. O exemplo de Carlos explica por que o Brasil é hoje o segundo maior fornecedor de alimentos e produtos agrícolas do mundo, com perspectivas de se tornar o principal nos próximos 10 anos. É o que diz o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O documento mostra as perspectivas agrícolas no mundo entre 2015 e 2024. Nos próximos 10 anos, nós temos que aumentar a nossa produção em torno de 40% para que a gente possa estar cumprindo, ministro Paulinelli, esta expectativa que o mundo tem sobre nós. De acordo com o relatório, o crescimento agrícola brasileiro vai ser impulsionado pelo melhor rendimento das safras, criação de novas áreas de cultivo e aumento da produção pecuária. O estudo também aponta que o investimento em infraestrutura pode favorecer esses avanços e facilitar o acesso a mercados estrangeiros. O documento também diz que o maior desafio do Brasil nos próximos 10 anos será aumentar a produtividade agrícola, mantendo práticas de cultivo sustentável e os programas de redução de pobreza e desigualdade. A agricultura familiar, ela gera empregos, é um instrumento importante para nós combatermos a inflação porque ela produz, sobretudo, alimentos para o consumo interno, para garantir a alimentação do nosso povo. Nós tivemos, no ano passado, uma conquista histórica que nós não podemos esquecer quando a FAO retirou o Brasil do mapa da fome. Nós precisamos avançar nessa conquista, consolidando efetivamente, como um direito fundamental que está, inclusive, previsto na nossa Constituição, o direito à alimentação com regularidade, qualidade e quantidade. Música 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 O IBAMA aplicou 7.400 multas no primeiro semestre de 2015. Rafael Gasparotto apresenta esses dados. A fiscalização do IBAMA divulgou o balanço das multas aplicadas em todo o país no primeiro semestre de 2015. No total, foram 7.405 autos de infração que resultaram em 1 bilhão e 200 milhões de reais em multas. A região norte foi a que teve o maior número de crimes ambientais identificados, seguido pelo sudeste e pelo nordeste. O Pará foi o estado que teve o maior número de multas aplicadas. O desmatamento ilegal, sobretudo na Amazônia, foi o ilícito ambiental mais cometido no Brasil. E os esforços do IBAMA na região resultaram em quase 2.500 autuações. De Brasília, Rafael Gasparotto. Acompanhe agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Olá, amigos. Se você está doente ou se você tem um amigo doente, uma pequena torção, uma pequena lesão, não perca tempo. Não vá ao pronto-socorro de Lajato. Outro dia, uma pessoa, uma conhecida, uma jovem senhora, tinha torcido o seu pé e eu, no domingo, recente, próximo, passado, fui levá-lo ao pronto-socorro. Foi lá, entrou bem rápido, até não demorou. Mas depois de já estar lá dentro das dependências do pronto-socorro, lhe foi dito. Seu caso não é grave. Vá à UPA. Lá são quatro médicos, aqui temos apenas um. Se você chegar lá com o seu pé torcido e tiver uma fratura, aí você volte aqui ao pronto-socorro, que nós iremos lhe atender. E eu fico pensando, será que se preocuparam o sistema de saúde em saber se essa jovem senhora tinha como se deslocar do centro de Lajato até a UPA? Se ela estava a pé, com o pé torcido? Se ela estava com a sua filha de três meses no colo ou não? Não, eles não pensaram. Nada falaram. Diga, vá. Se lá não tiver como resolver tudo, volte aqui. Esse sistema me parece um sistema burro, para não falar de outra coisa. Então você que eventualmente adoeceu, torceu os pés, não tem uma fratura exposta, não está esfaqueado, morrendo, não vá ao pronto-socorro da cidade de Lajato. Vá à UPA e torça para que resolva tudo lá, porque senão você vai ter que se deslocar para o pronto-socorro, para o segundo procedimento. Devemos pensar sobre isso, a administração deve dar saúde pública, meu amigo, o secretário Vladimir Schwingo, der uma olhada nessa situação. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso para todos nós. Às vezes não é com a gente, com algum conhecido da gente, mas a gente está envolvido e fica muito indignado com isso tudo. Eu volto na próxima semana. Obrigado, Gilson. Lajato participou nessa semana do processo de gravação de um documentário produzido pela Faculdade de Educação, a FACED, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. As filmagens foram coordenadas pela equipe de comunicação da URGS, que escolheram pelos depoimentos dos professores, diretores, pais, alunos e gestores da rede municipal de ensino. O filme tratará sobre a elaboração dos planos de educação em nível federal, estadual e municipal. Lajato destaca-se no que diz respeito ao formato totalmente participativo, uma vez que desde 2014, todas as comunidades escolares participam de conferências municipais, que culminaram no dia 17 de junho último, na sanção da Lei nº 9.844, pelo prefeito Luiz Fernando Schimitt. Alessandra Petri, Relações Públicas da FACED, responsável pela produção do material, conta que o filme é feito com a intenção de documentar as construções dos planos de educação para a posterioridade, detalhando cada passo dado nas esferas públicas. O Plano Municipal de Educação estabelece para os próximos 10 anos as metas que versam sobre gestão democrática, democratização dos espaços escolares e a universalização de acesso às escolas públicas, entre outras medidas que visam garantir uma educação de qualidade e responsabilidade social. Nos dias 16 e 17 de agosto, o Senac Lajado levará para a 12ª Beauty Fest parte da sua equipe para realizar atendimentos de massagem, cabeleireiro e manicure. Os visitantes poderão usufruir dos serviços gratuitamente, das 9h da manhã às 6h30. A Beauty Fest é um dos eventos de beleza mais importantes do interior do Estado. A feira-congresso é promovida pelo Sindicabes dos Vales, em parceria com a Prefeitura de Lajado, e reúne grandes nomes e marcas do ramo. A atividade acontecerá no Clube dos Quinze, na rua Irmã do Romildo Weissheimer 390. Mais informações sobre os serviços gratuitos pelos telefones 3748-4644, o site www.senacrs.com.br, barra Lajado. A programação completa do evento pode ser consultada no site do evento, que é www.builtfest.com.br. Veja agora como será esta sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta sexta-feira no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E nesta sexta-feira segue o tempo seco em todas as regiões. Pelo menos até o fim do dia não deve chover no Rio Grande do Sul e na região centro. Essa massa de ar seco que está sobre o Estado, especialmente aqui na nossa região, ainda tem força e mantém o sol pelo menos na metade do dia. A tarde pode aumentar o número de nuvens, a quantidade, a nebulosidade nos municípios, e o sol pode até se esconder. Mas por enquanto, por enquanto, eu repito, não tem previsão de chuva para sexta-feira. Vamos combinar. Essa semana foi de tempo bom para quem gosta de sol e calor, não é verdade? Mas vamos ver como fica o tempo aqui nos nossos municípios, na nossa região. Enlarjado, a sexta-feira amanhece com sol e um pouco de nuvens. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima alcança os 26 graus à tarde. Em Teutônia, sol e nuvens também desde o começo do dia. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima pode alcançar os 24 graus nesta sexta-feira em Teutônia. Este foi, então, o Boletim do Tempo. Nós voltamos na próxima edição do programa com a previsão completa para o fim de semana. E você, é claro, não vai perder. Até lá! A Comissão Organizadora divulga a programação oficial da 11ª Oktoberfront Fest, que será realizada na Comunidade Evangélica de Roca Salles nos dias 17 e 18 de outubro. O evento tem como objetivo resgatar as tradições e costumes das festas alemãs, com muita comida típica, chopp, música e dança. Apresentações culturais, show musicais, culto, festival do canto e de danças, bailes, café colonial, almoço típico, desfile tradicional, show de bandas, yow e encontro de grupos e cantos estão entre as atrações. A 11ª Oktoberfront Fest é realizada pela Comunidade Evangélica, com apoio da Prefeitura e da Schnorr Produções. Informações e inscrições para o Festival de Canto, programação, notícias e galeria de imagens podem ser acessadas pelo site do evento, oktoberfrontfest.com.br. Este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, 30 de julho. Na sequência você tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br.